Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Começando, com muito carinho, sempre mais uma pílula do nosso amado Evangelho, pílula noturna, começando uma nova semana, que eu desejo que seja abençoadíssima, cheia de luz e paz para vocês em todos esses 140, 50, 60 países. Só Deus sabe que, graças a Deus, recebem as Pílulas do Evangelho todos os dias. Meus amigos, vocês sabem, para participar é muito fácil. Entra lá no site institutonamastê.com.br e compartilha sua dúvida aqui com a gente. Tem uma colocação muito interessante feita pela Luana, desculpa, estou com Luana na cabeça, perdão, perdão. Ludmila, diferente. Ludmila Oliveira, lá de Santa Catarina, fala assim, Ricardo, eu escuto as Pílulas todos os dias, gosto muito do trabalho que é feito, enfim, ela compartilha um feedback lindo da vida dela e no final ela diz assim, mas eu confesso para você que tem um ponto que eu ainda não consegui vencer, autoestima baixa. Por que que por mais que eu queira melhorar a mim mesmo, e olha que eu tenho tentado, ainda assim minha autoestima é baixa? Gente, eu achei linda a fala da Ludmila, sabe por quê? Eu tenho certeza absoluta que muita gente está na mesma situação nesse momento, é ou não é? Quantos de nós nos esforçamos todos os dias? A gente reza, a gente levanta, a gente se organiza, procura fazer o dia funcionar bem, muitos de nós já abraçam o otimismo, procuram ser otimistas, muitos de nós já se esforçam para fazer o bem, para ser uma pessoa correta, justa, honesta, para a gente pedir desculpas no momento que a gente erra, quer dizer, muitos de nós já estão alinhados com o trabalho no campo da reforma íntima, mas, ainda assim, parece que tem uma coisinha dentro da nossa mente que diz, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, quem você acha que é, não é assim? Fazendo a gente ficar com dúvida sobre a nossa própria capacidade. E aí as pessoas, naturalmente, ficam em dúvida e falam assim, meu Deus, mas eu estou me esforçando tanto, por que que isso está em mim? Gente, essa é uma questão muito complexa, né, para a gente poder abordar aqui, o tempo é muito curtinho, né, porque existem N fatores diferentes para explicar essa possibilidade. Desde, a gente não pode ignorar uma obsessão, claro, porque existem muitas obsessões que acontecem sim, né, de seres que nos prejudicam, a gente tem que estar alerta a isso, não podemos deixar os olhos para isso, e nesse sentido, o evangelho, a nossa reforma íntima, o esforço no campo do bem, são a nossa grande proteção e o tempo, né, porque tem que ter tempo e paciência, mostrando que realmente a gente está se esforçando para trabalhar o bem. Mas, independente de obsessão, existem memórias cristalizadas, ou seja, não tem nada a ver com o terceiro espiritual nos prejudicando. Por vezes, são lembranças longínquas de vidas anteriores, sim, exatamente isso, que ficam no nosso inconsciente reverberando. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que numa existência anterior ou duas atrás, você tenha feito uma coisa muito errada com relação à sua família, por exemplo, e isso tenha te dado culpa, e você tenha ficado muito tempo vivendo essa culpa no mundo físico e espiritual quando desencarnou. Gente, a natureza não dá saltos, a gente reencarna, a gente esquece do passado, mas o eco do passado permanece vivo no presente. Então, muitas vezes, a pessoa sente uma sensação estranha de culpa e não sabe explicar o que é, entende? Não é raro, nada mais é do que esse eco do passado que ainda não foi curado. E, com a graça de Deus, a gente espera que se cure no momento presente. Então, a autoestima é a mesma coisa. Muitas vezes, nós fomos desafiados ou duvidaram de nós ou nós duvidamos de nós mesmos, em priscas eras, e a gente nasce com esse tipo de tendência. Agora, isso quer dizer que nós vamos ficar preso a ela? Absolutamente. Essa que é a boa notícia. Pelo contrário, todo dia é dia de renovação, todo dia é dia de a gente se estruturar, todo dia é dia, meus amigos, de a gente renascer. Não importa as tendências do passado, Deus nos deu o direito, o livre-arbítrio, de reconstruirmos-nos nós mesmos em cada novo dia que se inicia. Então, independente de como anda a tua autoestima, lembre-se, você pode fortalecê-la no cotidiano. Como? Se visualizando saudável e feliz, se esforçando para ser um ser humano de bem, reconhecendo que você não tem que ser perfeita nem perfeito, entendendo que é natural a gente errar. O que não pode é a gente permanecer no erro, né? A gente se é conivente com os próprios erros. A gente aprende com eles, mas segue adiante, sem se deter na marcha. Por quê? Porque amanhã é um novo dia e Deus sempre nos traz esse presente do novo dia. Então, meus amigos, assim, eu estou abordando duas questões, tem N outros fatores, mas eu tenho certeza absoluta que quando nós nos comprometemos nas linhas do tempo, porque isso não é da noite para o dia, não, tem que ter paciência, nas linhas do tempo, a se trabalhar, a fazer sua reforma íntima, dia após dia, semana após semana, ano após ano, né? Naturalmente, o tempo está a nosso favor e nós vamos esculpindo na nossa alma o ser espiritual que desejamos e podemos nos tornar com lucidez, com consciência, com harmonia, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos vocês, jamais desista de fazer com que essa sua luz linda brilhe e ilumine todo mundo ao seu redor. A gente tem que parar, né? De empurrar a barriga, de procrastinar decisões importantes que muitas vezes a gente precisa tomar e não toma, inclusive a de cuidar da nossa luz interior. É ou não é? Ah, e por falar em procrastinação, e você? Já está sabendo do nosso grande projeto? Pois é, gente, vai ser semana que vem, dia 29, que é vencer a procrastinação de uma vez por todas. É, porque procrastinar é uma desculpa típica que muita gente tem, né? Deixa pra amanhã, amanhã eu resolvo, resolve nada. Dia 29, segunda-feira que vem à noite, 8 horas da noite, já tem um bom tempo que eu não faço lives, nós vamos fazer uma live gigante para trabalhar técnicas para você vencer a procrastinação de uma vez por todas. Esse mini curso, porque vai ser um mini curso, hein? Não perde não, pega papel, caneta, precisa aproveitar tudo. Esse mini curso gratuito, ele é um presente que nós vamos dar a vocês, porque a gente vai abrir durante alguns pouquíssimos dias, semana que vem, a inscrição para o Uninamastê de novo, Uninamastê Plus renovado. Nosso projeto que tem feito um bem enorme, milhares de pessoas ao redor do mundo, e tem meses que a gente não abre para as pessoas entrarem. e o povo está desesperado, mandando mensagem para a gente. Eu quero entrar, eu quero me inscrever, como é que eu faço? Uma semana que vem, a gente vai abrir uma possibilidade de vocês se inscreverem. E parte desse conteúdo maravilhoso do Uninamastê, que depois eu explico do que é, para quem não sabe, é exatamente ajudar você a vencer a procrastinação. Mas esse é presente, né? Esse é presente, segunda-feira, dia 29, se inscreva, se prepara, 8 da noite, que a gente vai estar juntos, tá bom? O link de inscrição está aqui no Banda, que está junto com a pílula, ou está no site do Instituto Namastê, ou do Instituto Ricardo Melo, ou está na bio do Instagram. Então, não deixa de se inscrever, não, porque quem se inscrever vai ganhar um presente, um PDF com as dicas, e principalmente um teste para poder trabalhar a superação da sua procrastinação, tá bom? Te aguardo lá, então. Ajuda a gente a divulgar essa notícia. Beijo grande, luz e paz. E você já sabe, até breve, até muito, gente, muito breve. E você já sabe, até muito, gente, muito breve.